Dá uma olhadinha aqui, aqui eu peguei o mesmo índice, o índice Bovespa, tá? Do início de 2016 até hoje, tá? Do início de 2016 até hoje. E a gente percebe que em vários momentos teve uma alta, certo? E depois dessa alta teve uma correção, teve um período de baixa. Tem uma alta, depois teve um período de baixa. Uma alta, um período de baixa. Isso é normal, é plenamente normal. Isso por quê? Porque teve gente que investiu seu dinheiro e aí chegou um certo momento que essa pessoa ganhou 10%, 15%. Opa, eu vou pegar, colocar um pouco de dinheiro no bolso, pegar e embolsar um pouco do meu lucro porque meu dinheiro já se retabilizou 10%, 15%. E aí ela começa a vender ações. Quando ela começa a vender essas ações, o preço das ações acaba caindo porque é mais gente vendendo do que gente querendo comprar. Então, se tem muita gente querendo vender e poucas pessoas querendo comprar, se as pessoas querem comprar, opa, tem muita gente querendo vender. Então, eu vou oferecer um preço mais baixo porque o cara quer vender do mesmo jeito. Então, esse preço acaba caindo com o tempo. O que eu percebo? Isso aconteceu em maio de 2016. Várias vezes aconteceu isso. Aconteceu em outubro de 2016. Aconteceu em fevereiro de 2017. Aconteceu em outubro de 2017. Aconteceu em fevereiro de 2018. Fevereiro para março. Depois aconteceu no início de 2019. Depois aconteceu em julho agora de 2019. E o que vai acontecer a partir de agora? O que vai acontecer depois de outubro? Depois de novembro de 2019? O fato é que a gente não sabe. A gente consegue olhar para trás e perceber que a gente está em um ciclo de alta. Só que é hora de comprar ações ou não? Ou é hora de vender ações? Como que eu consigo responder essa pergunta? Eu só consigo responder essa pergunta se eu realmente souber o que acontece depois daqui. O que pode acontecer? Pode vir um novo período de grande alta. Ou simplesmente pode vir um período de baixa muito grande. E o fato é que a gente não tem como saber simplesmente porque várias coisas podem acontecer no meio do caminho. Eu vou fazer isso. O que é o fim? Pois é? Pois é? Pois é? nessor não é? Pois é? Pois é?